Vamos mais um pouquinho aqui, vamos mais um pouquinho, olha que coisa bonita, aqui é Salmos, uma profecia de Salmos, por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes, ó milênio hein, repreende as feras dos canaviais, a multidão dos touros com os novilhos dos povos, pisando com os pés as suas peças de prata, discípulos povos que desejam a guerra, vai ter fim isso aí, embaixadores reais virão do Egito, A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos, meu Deus irmão, mas será que vão fazer isso mesmo, esses árabes? A Bíblia está falando que vão, vamos ver mais uma profecia aqui do próximo capítulo, Isaías 18 e Isaías 19, vamos ver o que diz aqui, Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se dirigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará, Opa, será que o profeta Maomé vai trazer esse livramento? Será que o profeta Maomé é esse redentor? Não sei, não sei não, e o Senhor se dará a conhecer ao Egito, ao Egito? O profeta Isaías, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, tem que ser uma oferta aceitável, como Paulo disse, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão, e ferirá o Senhor aos egípcios, tribulação, e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á as suas orações e os curará, o que mais? Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor, o que mais? Conta mais, Maomé Isaías, naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, sabe o que quer dizer aqui? Eu pesquisei para vocês, para simplificar, uma tríplice aliança, entre o que? Judeu, árabe e árabe, você já ouviu falar em uma aliança de judeu e árabe? Eu nunca ouvi falar em toda a história ir para trás, eu não vi essa profecia se cumprir, se você viu, manda para mim, que eu não conheço, lá nos dias de Isaías, lá para frente, não fiquei sabendo dessa aliança entre Israel, egípcio e assírio, vai ser uma tríplice aliança, o que mais que eles vão ser essa tríplice aliança? Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, quer dizer, uma terça parte da aliança, uma bênção no meio da terra, a árabe vai ser bênção para a terra? Que negócio esquisito, porque o Senhor dos exércitos abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Opa, já apareceu uma notinha minha aí no meio, vamos falar um pouquinho dessa próxima citação, vamos lá, aqui está falando o milênio, ah, agora chegou nas partes boas, eu gosto da Bíblia, eu sou apaixonado pela Bíblia, pior que eu sou até meio fanaticão pela Bíblia, vamos lá, Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, falando milênio aqui, falando da cidade, Jerusalém, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão, a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá, Midian é aqueles filhos de Abraão que vieram lá através de Quetura, Todo esse povo está lá no milênio, não sei como que aparece lá, Todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor, Todas as ovelhas de Kedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote que servirão, com agrado subirão ao meu altar, quem? Kedar e Nebaiote, com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória, Peraí, você está falando milênio, quem que é Kedar? Conta para nós, Bíblia, quem que é Kedar? E quem que é Nebaiote? Quem que são esses cidadãos aí? Vamos dar uma olhada. Não pode, não pode, esses são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo as suas gerações, o primogênito de Ismael era Nebaiote, qual que era o segundo filho dele? Kedar, e depois Abdel, Mipsão, e você pode ler o resto dos doze príncipes lá, os doze filhos. Gênesis 25, 13, não, mas não pode, volta aqui para a minha cama um pouquinho, mas será? Nebaiote, Kedar, lá em paz, lá trazendo os seus sacrifícios, os seus carneiros, não, na próxima vez. E aí